Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Está aberto o período de inscrições para profissionais brasileiros do programa Mais Médicos. São cerca de 1.200 vagas e os interessados devem se inscrever até 4 de janeiro no site do programa. Em 10 e 11 de janeiro, eles poderão selecionar os locais de preferência. As vagas serão distribuídas em 563 municípios e dois distritos indígenas. E a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a renegociação das dívidas dos estados com a União. Vamos então falar com a repórter Mara Knup, que está no Palácio do Planalto. Olá, Mara. Olá, Zé Luiz. É isso mesmo. Os deputados aprovaram a proposta de renegociação das dívidas dos estados com a União. Isso significa que os estados vão poder ter pagamentos alongados por mais 20 anos, com descontos nas parcelas até julho de 2018 e ainda com juros menores dos cobrados atualmente. Só que foram retiradas as contrapartidas propostas pelo Senado, como a contribuição previdenciária pagas pelos servidores estaduais e a proibição de criação de cargos e de aumentos salariais para o funcionalismo. Agora, o projeto segue para a sanção do presidente Michel Temer, que já declarou que a União vai exigir as contrapartidas dos estados pela busca da recuperação fiscal. Vamos ver. Há algum tempo atrás, nós fizemos uma repactuação da dívida dos estados com a União. Ou seja, os estados deixaram de pagar a sua dívida durante vários meses para que haja ou houvesse uma recuperação financeira dos próprios estados. Mas alguns estados, três particularmente, tiveram grande dificuldade, continuaram em grande dificuldade e por isso nós criamos uma figura chamada recuperação fiscal que pode ser solicitada pelo Estado à União Federal. E a União Federal poderá deferir ou indeferir esta recuperação fiscal. Para deferí-la, haverá necessidade de contrapartida dos estados. Ou seja, o Estado tem que reduzir seus gastos, reduzir suas despesas para compatibilizar-se com as exigências da União. A Câmara Federal aprovou um projeto e lá havia, no projeto de lei, agora aprovado definitivamente, estas contrapartidas que foram retiradas, embora se mantivesse a tese e o preceito da recuperação fiscal. Mas isso não significa, volto a dizer, que a União, quando firmar o contrato de recuperação fiscal com estes estados e solicitada por eles, não irá exigir estas contrapartidas. Bom, e neste momento, lá no município paulista de Mogi das Cruzes, o presidente Michel Temer participa de cerimônia de entrega de 420 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. E o retorno à Brasília está previsto para o início da tarde. Zé Luiz. Mara, obrigado pelas informações, bom trabalho por aí. A prévia da inflação em dezembro recuou e ficou em 0,19%. É a menor taxa para o mês desde 1998, segundo o IBGE. Em novembro, o índice havia ficado em 0,26%. Com esse resultado, o índice fechou o ano em 6,58%. E o recolhimento de impostos e contribuições federais em novembro teve alta em relação ao mesmo período do ano passado. É o segundo mês seguido de aumento na arrecadação, se comparado a 2015. A arrecadação com impostos e contribuições federais somou 102,245 bilhões de reais em novembro deste ano. O valor ultrapassa em quase 7 bilhões de reais, o que foi arrecadado no mesmo mês de 2015 e representa um crescimento real, ou seja, descontados os efeitos da inflação, de 0,1% em relação a novembro do ano passado. O resultado foi divulgado pela Receita Federal nesta terça-feira. A arrecadação no mês de novembro, ela apresenta sinais do aquecimento do consumo decorrente das compras de finais de ano. A questão que a gente precisa ser analisada, precisa ser analisada, é se esse crescimento, esse aumento vai se sustentar aí ao longo do ano. Mas o patamar de arrecadação, nesse final de ano, segue a série histórica de uma pequena elevação nesses últimos meses. Foi o segundo mês seguido de alta na arrecadação. Em outubro, o valor ficou em 148 bilhões e 700 milhões de reais, um recorde para o mês, impulsionado pelos recursos gerados pelo Programa de Regularização de Ativos do Exterior. Ainda assim, na comparação com os 11 primeiros meses de 2015, a arrecadação segue em queda. No acumulado de janeiro a outubro deste ano, somou 1,163 trilhão de reais. Nós ficamos por aqui, mas voltamos a qualquer momento com a participação do presidente Michel Temer na entrega de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Ou ainda, ao meio-dia, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. 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 Obrigado.